Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos à segunda utilização deste capítulo 2 de Fortnite, temporada 1. Portanto, estamos no dia 16 de 10 de 2019. No dia 15 tivemos então aqui o Zero, que é uma skin muito fixe, mas faltam 30 segundos para vermos então a nova loja deste make-up de Fortnite. Temos aqui algumas coisas poderes, não é? Vamos ver o que é que a nova loja nos reserva. Não se esqueçam de apoiar o Netweb. Aí está, portanto, usei o código Netweb na loja. Estão-me a apoiar e estando-me a apoiar eu posso-vos entregar coisas. Basta usar o meu código, eu sei quem usa e o faço por lista. Faltam dois segundos. Vamos à atualização da loja para o dia 16. Ok, temos aí uma skin nova pescadora. Ok, vamos lá então ver. Continua cá o Zero. É obviamente uma skin que ia ficar mais um ou dois dias, não é? O ponto Zero também é do ponto Zero do conjunto. Portanto, ficou cá. Falta a picareta. Ui, estamos aqui a morretas pesadas. Vem para estas peixes-glides. Ok. Temos a pescadora. Ui, muito fixe. Dois estilos bloqueáveis. Dois estilos. Também tem aquele logotipo no braço. Se vocês virem, tem aquele logotipo ali no braço. E aquele logotipo. Portanto, parece que existem duas facções. Portanto, temos aqui a pescadora. Parte do conjunto de mar aberto. Ok. Temos o Tritão Nabuloso. Está da volta o Tritão. Agora que tem mais estilos desbloqueáveis. Ok. O Tritão. O Tritão. Eu não gosto muito desse skin, pá. É. Isto está muito mais giro, não é? Está lá que agora ela é parte de uma nossa aula. É normal que haja... Imagina fazer uma cinemática de partidos replays com várias pessoas a usarem estas skins e um gajo lá a sobreviver naquela zona além de pântano. O cara ficava muito fixe. Depois temos a Assassina Aeróbica. Esquadrão Lycra. Oh my god. Já, vou estar de volta. Temos também a Mochila. Ui, Laborística de Disco 1. Ah, fiz, vou comprar. Muito bom. Ah pá, gostei, gostei. Sim. Temos a... Alterofireta. Epá, isto não me está muito complicado. Tomara 14. 200. Ok. Guarda Oceânica. A Mergulhadora. Lá está. Fica fixe para fazer uns replays, uns videozinhos fixos. Estão conseguindo 1500. Temos a Pugilista. E pronto. Esta é então a loja para o dia 16 do 10 de junho. Não se esqueçam de usar o meu código de NetWeb na loja para me apoiarem. Eu assim dar-vos cenas. Senão não é possível porque eu sou pequenino. Temos aqui ainda a skin do zero que é do ponto zero. É uma skin muito fixe. E poderosa. Isso é poderoso. Vocês têm que usar o quadro do NetWeb. Senão, aperfe o seu pescoço. Fica bem. Joga muito. NetWeb. Resolve. Raza.